Olá, meus amores! Mais uma aula de Pró-Maria aqui com vocês. E já deixaram tudo bem organizadinho aí, não é isso? Já tomaram aquela água massa, já deram aquela alongada. E vamos começar mais uma aula. No entanto, quem já foi lá no YouTube, já curtiu, já comentou e já compartilhou, já deram uma passadinha lá no Instagram, já começaram a seguir a página da Seduc, não deixem de fazer nadinha disso que a Pró está pedindo aí para vocês. Vou até arrumar minha postura aqui, ficar toda arrumadinha para vocês, arrumar o meu jaleco e vamos começar mais uma aula. A nossa aula de número, quem sabe, 104. A aula de número 104. E a de 10 e mágica da nossa aula é os alimentos e o solo. Os alimentos e o solo. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró Maria, mais uma vez aqui com vocês. Aquele nosso juntinho sempre lá do lado. Pois é. E quando a gente fala de alimentos, obviamente a gente pensa também no solo. Por que a gente pensa no solo? Porque vários alimentos dependem do quê? Do solo. Mas será que vários ou será que todos? Aí bate aquela dúvida, né? Poxa, será? Porque se a gente planta, por exemplo, feijão, o feijão vai dar origem a outros pratos aí. Se a gente planta o milho, ele vai dar origem a outros pratos, né? E várias coisas aí que a gente sabe que vem de onde? Do solo. Inclusive, em uma aula nossa aqui, a Pró disse o quê para vocês? Olha, que temos solos ricos e solos pobres em nutrientes, né? E que quando o solo, ele é mais rico, obviamente que o quê? A plantinha, ela vai se desenvolver bem melhor. Então, já temos aí a nossa ligação, né? Dos alimentos com o solo. Mas vamos começar aqui, vamos continuar. Né? O solo. O solo que a gente viu, que a Pró trouxe aqui. Lembra quando a Pró trouxe? Que mostrou para vocês os tipos de solo? Pois é, o solo, ele é formado por aglomerados minerais e matéria orgânica, gente. Da decomposição de animais e plantas. E é a camada superficial aí da crosta terrestre. Então, o que a gente já sabe? Que, ó, dentro do solo e na terra, que a gente chama de terra, né? Tem o quê? Vários minerais, né? A gente sabe que tem algumas pedras, tem várias coisas. E que o solo também tem o quê? Olha, animais mortos e plantas. Poxa Pró, como assim? Olha só. Morreu um gafanhoto, né? Ele vai fazer a decomposição dele aonde? No solo. As folhas que caem na árvore, ela vai para onde? Para o solo. Ela vai se decompondo, né? Então, essas matérias orgânicas, obviamente, elas se decompõem mais rápido, né? Do que as matérias não orgânicas, por exemplo. O que é uma coisa não orgânica? Olha o plástico que é fabricado pelo homem, o papel, né? Então, tudo isso aí se decompõe muito mais lentamente. Diferente das matérias orgânicas, daquilo que já é o quê? Da natureza. Então, os animais mortos, as folhas, o tronco de uma árvore, tudo isso aí vai se decompondo na natureza e vai fazer o quê? Enriquecer o solo. Por isso, né? Acredito que vocês já devem ter visto aí. A gente, às vezes, vai em alguma casa e chega lá na casa e tem o quê? Aquela casca da batata, da cenoura ali, né? No pezinho da plantinha. Por quê? Porque aquele material vai se decompor e vai enriquecer o solo. E solo rico é planta o quê? Mais forte, muito mais bonita. Então, vamos seguir. O solo, ele é essencial para a plantação de vários alimentos, né? Isso, então, é só a gente pensar aqui, né? Vamos pensar basicamente. Tomate, solo. Pimentão, solo. Batata, solo. Milho, solo. Quiabo, solo. Laranja, solo. Vamos lá, mais? Manga, solo. Caju, solo. Vamos, abacaxi, solo. Solo, goiaba, solo, feijão. Já falei feijão? Solo. Aipim, solo. Inhame, solo. Então, tudo isso aí que a Pró está falando depende do quê? Do solo para se desenvolver. Então, se a gente tira o solo, como a gente produz essas coisas? A Pró tem locais aí que conseguem produzir coisas na água. Beleza. Alguém já conseguiu ver uma mangueira, por exemplo? Olha uma árvore enorme aí, né? As mangueiras, elas são bem grandes. Um cajueiro. E aí? Viu só? Um pé de coco. Não, precisa do quê? Do solo. Então, as florestas precisam do solo para existir. E essas plantas também. Obviamente que existem maneiras paralelas aí, mas que não se aplicam o quê? A tudo. Não é isso? Vamos seguindo. Esse elemento natural, que elemento natural é esse? O solo. Serve de fonte de nutrientes para as plantas, que são utilizadas como alimentos pelos seres humanos e animais. Então, olha só. O solo, na verdade, é do solo que essas plantas tiram os nutrientes, não é isso? Para crescer. E depois que cresce, eles viram o quê? O alimento para seres humanos. As plantações são realizadas há milhares de anos. E vimos aqui, a Projá falou com vocês, que é quando o homem da caverna, o homem pré-histórico, ele está lá e percebe que ele pode plantar. E aí surge, então, uma agricultura, que ele pode plantar, ao invés de ter que precisar sair e ir à natureza. Ele descobre a questão do plantar, que ele vai estar próximo de casa, ele não vai precisar andar quilômetros para procurar alimento. Da mesma forma que ele também descobre que ele pode manter alguns animais sendo criados ali próximo dele para depois ele fazer o abate, que é você matar o animal para o consumo. E aí, essa ideia das plantações que já tem há milhares de anos, que inclusive os egípcios, obviamente, aquele povo que a Projá disse para vocês, que é fantástico. Bom, e aí essas plantações acabam por garantir o quê? A alimentação da população. E também, gente, é uma fonte de renda. Como assim? Pois é, esses alimentos que são produzidos aí, né, através da agricultura, ele também pode ser o quê? Comercializado. Como, né, imagine, sou. Tenho aqui, moro no distrito, e aí resolvo fazer uma plantação de milho e feijão. Pronto. E aí eu consigo na minha plantação, né, cinco sacos de 50 quilos. Cinco sacos de 50 quilos, se a gente fizer a conta, né, 50 mais 50, 100, mais 50, 150, mais 50, 200, mais 50, 250. Então, eu teria o quê? 250 quilos de feijão. Eu iria conseguir consumir esse feijão todo? Não. O que é que eu faço? Eu vendo. Uso para o meu consumo, mas eu também vou vender. E isso aí vai gerar o quê? Renda. E com esse dinheiro eu posso comprar arroz, posso comprar macarrão, posso comprar café, posso comprar outras coisas. Então, as pessoas produzem, fazem as plantações, não é isso? E também comercializam aquilo que elas produzem. Bom, a composição do solo. Lembra que a Pró falou com vocês sobre solo rico e solo pobre? Tá, o solo rico não é aquele que tem dinheiro e, ó, sai esbanjando dinheiro por aí, não. O solo rico, ele é rico em nutrientes, né? E a composição do solo interfere diretamente nas plantações. Pois a quantidade de nutrientes presentes no solo reflete aonde? Na produção agrícola. É fácil da gente pensar. Se o meu solo, ele é rico, obviamente a minha planta, ela vai estar o quê? Olha, mais viciosa. Vai, olha, produzir mais, vai dar mais grãos. E aquela planta que tá lá, né? Em um local que, olha, em um solo pobre, o que que acontece? Ela vai, ó, ficar, ó, murchinha. Não vai se desenvolver tanto. É um cajueiro, vai produzir pouco caju. E aí, olha, o que que acontece? Essa composição do solo, ela vai estar ligada, o quê? A produção desses, o quê? Desses alimentos. Então, por isso, a importância aí, né, gente? De estar sempre procurando solos ricos para a plantação. Por quê? Porque o solo rico em nutrientes, ele possui uma grande fertilidade, que é um fato positivo para as plantações. Olha, solo rico, fertilidade. O que quer dizer que ele vai, ó, a plantinha, ela vai crescer forte e saudável. Um bom exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui da Pró. Comprei no orto, isso é verdade, comprei no orto duas mangueiras. Um pé de manga atômico e o outro, acho que era uma manga espada. Plantei as duas na casa da minha mãe. O detalhe, um, eu plantei em um local onde sempre teria água, né? A água iria escorrer sempre para esse lugar. E ali, na verdade, foi um lugar que o marido da minha mãe, meu padrasto, ele estava fazendo compostagem já há um tempo. Ele sempre que tinha matéria orgânica, ele jogava nesse lugar. E eu escolhi esse lugar para plantar a minha, né, o meu pé de manga atômico. Minha mãe plantou em um outro lugar. Comeu a minha plantinha, que eu vou lá todos os dias, olho, vejo como é que ela está. Cresceu e está maior do que a Pró. A da minha mãe está desse tamanho. E que te diga? Aqui assim, ó. Então, não cresceu muito. Por quê? Onde eu plantei, era um solo rico em nutrientes. Onde a minha mãe plantou a dela, infelizmente, não era lá tão rico em nutrientes. Era um solo rico em nutrientes, porém, não tanto quanto que tinha lá, né, os restos de matéria orgânica. E aí, a minha plantinha segue firme e forte, meu pé de manga. Já os solos pobres, né, que tem essa característica aí um pouco mais clara, os solos pobres em nutrientes, eles necessitam de adaptação para o cultivo. Como assim? Pobre não é pobre? Eu consigo ainda fazer alguma coisa? Quando a Pró falou da compostagem, né? Quando a Pró falou desse material orgânico, que você pode ir lá e misturar com o solo, esperar a decomposição, para deixar ele rico. Isso aí, na verdade, é você adaptar o solo ao cultivo. É isso? Olha, nesse sentido, várias técnicas agrícolas foram desenvolvidas para alterar o solo e adequá-lo às plantações. Então, eu posso fazer uso aí de uma técnica orgânica e segura, bem como eu posso fazer o quê? Simplesmente colocar um adubo químico, né? Bom, algumas medidas devem ser realizadas, ou devem ser tomadas para a realização das plantações. Então, não é só eu decidir que eu vou plantar e, ah, tá bom, vou lá e vou jogar. Não. Lembra quando vocês fizeram a atividade do feijão? Precisava o quê? Olha, molhar, olhar todos os dias, colocar para tomar um pouquinho de sol. Então, essas são medidas para que aquele seu feijãozinho, ele cresça esse forte e saudável. Mas, né, se você, na verdade, não toma nenhuma dessas medidas, né, obviamente a sua plantação vai ser o quê? Um fiasco. Ela vai, ó, não vai dar certo. Bom, dentre as técnicas mais utilizadas na agricultura estão a análise da composição do solo. Então, você pode ir lá, né, isso aí, você pode ter dinheiro para contratar alguém para fazer isso por você, ou você simplesmente vai olhar a questão da coloração, ver se uma planta que você colocou ali, ela se desenvolveu bem. E aí, você vai olhar a composição do solo, drenagem do solo. Drenagem, a gente, a gente tira a água. Mas, para a gente morar aqui no sertão, será que tem locais aí que o solo tenha muita água? Tem. Região de brejo, né? Então, possui o quê? O solo, ó, encharcado. Então, você precisa ver essa questão da drenagem, de tirar essa água do solo para não prejudicar a plantação. Aragem, né, que você passar o arado e deixar o solo fofinho. A adubação, que pode ser orgânica, né, ou química. A orgânica, que é essa, é esterco, que aí às vezes vende fezes de animal, né, que é essa compostagem aí. Tem um vídeo, inclusive, da SEDUC, onde uma professora fala sobre compostagem. A irrigação da planta, que é você estar sempre, ó, molhando ali. A utilização de agrotóxicos, entre outros. Então, ó, agrotóxico é o quê? O uso de produtos químicos para enriquecer o solo. Isso faz bem? Não. Então, sempre que possível, a gente pode, o quê? Optar por materiais, por alimentos, na verdade, de origem orgânica. Mas, como esse alimento de origem orgânica, né, ele é mais saudável, a produção dele é menor e ele acaba sendo um pouco mais caro. E aí, às vezes, a gente acaba consumindo, né, aquele produto lá que já tem o agrotóxico. Porém, algumas técnicas agrícolas, como a professora falou, a questão dos agrotóxicos, né, têm provocado vários problemas ambientais, como a poluição do solo. Porque se você está colocando produto químico, colocando produto químico, coloca, coloca, coloca. Em um determinado momento, o solo, ele vai estar o quê? Ó, cheio de produto químico. E a gente já sabe, olha o nome, produto químico, faz bem para a saúde? Não, não faz. Isso é óbvio, né? Produto químico, bem para a saúde? Negativo. Bom, e aí, né, tem essa poluição do solo pelos próprios agrotóxicos, que se coloca aí no solo para enriquecer, enriquecer, mas fica tanto, e é tanto produto químico que faz mal para a nossa saúde. E aí também tem a questão do desmatamento, as queimadas, a contaminação dos recursos hídricos, né, que é a poluição das águas, erosão, que é quando a gente desmata, né? E aí, o que acontece quando vem a chuva? A erosão. Então, tudo isso aí acaba prejudicando o solo. E o que será que a prova vai falar agora? Ó, você, depois da prova falar tudo isso aí sobre solo, você já ouviu falar em festa da colheita? Olha o nome, festa da colheita. É uma festa que comemora o quê? A colheita, e a colheita de quê? Será que tem alguma coisa específica? Pois é, estávamos aí falando do solo, sobre a produção que vem do solo. Mas aí a gente cuida do solo, coloca tanta coisa e aí, de repente, o que acontece? Você se depara com um detalhe. Ó, aquele alimento já está ali para o consumo, você já pode retirar ele ali, ó, tirar ele da sua plantação. E aí, como é que vai ser feito esse consumo, né? Pronto, mas eu preciso comemorar, porque a minha plantação, ela foi muito bem. Eu colhi bastante, então eu quero comemorar. Então, isso aí são as festas da colheita. São festas que as pessoas comemoram a quantidade de produto que ela conseguiu colher. Seja a uva, a maçã, seja aí o milho, o feijão, são várias festas, né? Então, vamos lá. Vamos, inclusive, relembrar alguns conceitos aqui. Por que a gente precisa relembrar esses conceitos? As festas, né, da colheita, elas acontecem o ano todo. Não é, tipo, ah, só vai acontecer em dezembro, só vai acontecer... Não, acontece o ano todo. E para a gente ficar atento aí, a gente precisa, obviamente, de um calendário, não é isso? E, né, essa questão da colheita, a gente precisa aprender o quê? Olha, eu preciso aprender, ó, pelas estações do ano. A gente vai ter que relembrar aí a questão das estações do ano. Bom, eu vou ter uma colheita no inverno, eu vou ter colheita no verão, eu tenho colheita na primavera, eu tenho colheita no outono. Lembra quando a Pró falou para vocês que aqui no Brasil, né, não tínhamos as quatro estações bem definidas e que as coisas eram produzidas aí, né, no decorrer do ano, e que durante o ano inteiro a gente tinha produção de coisas diferentes? Exatamente. Então, por isso aí que a gente tem as festas da colheita durante todo o ano. E aí vamos lembrar algumas coisas, né? O ano, 365 dias, fora o ano lá que é o quê? Bissexto, que ele tem 366. E aí a gente tem a divisão dos meses, para a gente ficar bem atento aí, que mês é que cai cada uma dessas festas, que são o quê? 12 meses, que são divididos de 30, 31 e 29 dias, né? Isso. Existem aí, né, locais que passam uma quinzina comemorando aí a colheita. Uma quinzina são quantos dias? 15 dias. E a questão do mês, a gente já sabe que tem 28 ou 29 dias, que é fevereiro. E a PROA, inclusive, contou, né, a história do mês de julho, do mês de agosto, não foi isso? Pois é. E aí contou, porque era que agosto tinha 31 dias e que ele tinha tirado esse dia de onde? De fevereiro, né? Bom, bimestre, a gente já sabe que bi, bicampeão, bimestre, dois meses, é só uma retomada para vocês, né? Até porque a PROA vai falar muito dessa questão de meses, de período agora. Então a gente precisa ter essa retomada. Trimestre, né? Tri, tricampeão, trimestre, três meses. Um quadrimestre é o quê? Quatro meses. Um semestre, seis meses e o ano, que vocês já sabem que tem 365 dias e o quê? 12 meses, né? E aí, PROA, eu quero saber se aquele mês ele tem 30 ou 31 dias. Como é que eu faço? Eu vou, ó, usar as minhas... Já usaram isso? Já tinham visto falar sobre isso? Eu vou usar o quê? Os ossinhos na minha mão. Aí eu começo, olha, janeiro, ossinho. Se tem ossinho, é 31. Janeiro, ossinho, ó, fevereiro no meio. Então fevereiro não tem. Ó, aí vem o maço, abril com ossinho, tá vendo? Ó, abril no meio. Maio, maio tem ossinho. Se tem osso, é o quê? 31. Aí eu venho, ó, junho, beleza? Aí eu venho aqui, o quê? Julho. Aí eu venho para essa mão aqui, ó, ossinho. Ó, ossinho. Aqui é o quê? Agosto. Aí depois eu venho aqui, ó, no meio. Setembro. Aqui, ó, outubro. Tem ossinho? 31, ó. Outubro. Novembro, ó, é aqui. Então se é no meio, não tem 31, tem 30. E dezembro que vai ter 31. Então olha só para eu saber se aquela festa, ó, esse mês tem 30, tem 31. Essa festa aí vai até quando, né? São quantos dias de fato de festa, que geralmente é nesse período aí, do finalzinho para o início do mês. Então para eu ter certeza, se vai ser 30 ou 31, basta contar o quê nos ossinhos da mão. Então vamos lá. Bom, lembrando, né, para vocês as estações do ano, e elas obviamente influenciam aí nas colheitas, sim. No nosso caso aqui do Nordeste, a gente preza muito pelo milho, né? E aí a colheita do milho é quando no inverno. Mas nas outras estações também existem aí, né? Vários outros frutos que dão, várias outras coisas que podem ser o quê? Colhidas aí no decorrer do ano. Mas tem um porém, né? Basta você dar uma olhadinha lá no Google e colocar. Fruta de cada época. Aí você vai ver, por exemplo, no verão a gente tem caju, manga. Aí na primavera tem alguma fruta ou são apenas as flores? Lembrando para vocês que no Brasil nós não temos as quatro estações definidas. A gente não consegue perceber na natureza essas quatro estações tão detalhadamente, tão especificamente, como em outros países do, ó, no hemisfério norte aí do nosso planeta. Tá? Mas vamos seguindo aqui. Voltando à festa da colheita, porque a Projá lembrou que para saber quando tem festa da colheita direitinho tem que olhar no calendário, não é isso? Pois é. A festa da colheita é uma festa que fala da prosperidade, né? Daquilo que foi semeado. Então eu vou comemorar porque eu tive o quê? Uma boa colheita. Então aqui a gente está em um momento, né? Uma celebração da festa da colheita aí. De origem judaica, a comemoração, gente, era realizada com um agradecimento a Deus pelo suprimento das necessidades do povo. Então as pessoas estavam, o quê? Felizes, né? Estavam agradecendo a Deus por terem o alimento. Era uma festa que o povo eleito, né? Do Senhor realizava as entregas das primícias, os primeiros frutos a Deus. E por isso também ficou conhecida como festa das primícias ou do tabernáculo. Então, olha, as pessoas ali faziam uma colheita e antes de vender ou de consumirem, elas ofertavam isso a quem? Ao Senhor, a Deus. Porque eles acreditavam o seguinte, olha, eu só consegui tudo isso aqui por conta de Deus. Então eu tenho que agradecer ele primeiramente. Em hebraico, né? A festa da colheita tem o nome de, agora eu também falo em hebraico, gente, Shavuot, que significa sete semanas, que foi o período em que Cristo ficou com os seus discípulos. Então, essa ideia aí de festa da colheita, ela tem um fundo muito religioso, né? O de agradecer a Deus, essa questão aí das sete semanas, tudo isso faz aí referência ao cristianismo. Assim como a Páscoa, que também é comemorada, a festa da colheita tem um grande significado para os cristãos, pois representa a bondade de Deus, como a Pró falou, ao prover o alimento. Então, as pessoas plantam, na verdade, e depois agradecem a Deus pelo retorno, né? Então agradecem a Deus através dessas festas aí da colheita. Semanas e meses de trabalho e suor empregado no solo finalmente são recompensados. E aí o agricultor, ele está feliz e entusiasmado. Por quê? Porque ele teve uma boa colheita. E se ele teve uma boa colheita, chegou a hora de comemorar. E aí ele precisa comemorar. Bom, a Pró vai falar para vocês sobre algumas festas da colheita, tá? E orienta que vocês depois, né? Depois a Pró terminar aqui. Vai lá no calendário e dá uma olhada em como essas festas, elas acontecem. Qual o período do ano? Qual o mês? Esse mês tem 30, tem 31? Como é que eu faço para olhar lá no calendário? Em que estação do ano é que está? Então eu preciso o quê? De um calendário. Eu preciso olhar direitinho a questão dos dias. Quantos dias duram cada uma dessas festas? Vamos aqui começar sobre a festa da uva. A festa da uva, ou festa nacional da uva, é uma feira. É uma feira e uma festa comunitária brasileira, realizada atualmente a cada dois anos em Caxias do Sul. que fica lá no estado do Rio Grande do Sul, que é no sul do país, lá na parte baixa do país. Comemorando a história, a cultura e a produção agroindustrial da cidade e da região. Então a festa da uva não é a coisa de um povoado, de uma cidadezinha só. É o que ele fala. Se comemora a história, a cultura e a produção agroindustrial da cidade e de toda a região. Então é comemorado na cidade de Caxias do Sul, mas a região da cidade também entra aí na comemoração da festa da colheita. Em cada edição, milhares de pessoas ficam imersas na cultura, gastronomia, diversidade e alegria dos municípios. Olha só, várias pessoas do país acabam indo lá para essa festa da uva. E o que eles fazem? Eles fazem uma imersão. Como assim? Se vestem a caráter, fazem apresentações, mostram várias atividades correlacionadas à uva. A comida é voltada para isso. Tem apresentações de música. E realmente é uma excelente e grande festa. E aí aqui também, nessa imagem, antes da gente começar, as pessoas pisando a uva, porque antigamente a uva era pisada assim, para se fazer o quê? O vinho. Todos os anos, a festa apresenta diversas atrações. A pisa da uva, que é o que tem nessa imagem, é uma atração à parte. Todos, todos são convidados a dançar nas tinas. Tinas é essa vasilha aí, essa vasilha em madeira. E são convidados a dançar aí nessas vasilhas, sobre a uva, só pisando, representando o quê? As antigas tradições da produção de vinho. Então as pessoas vão pisando aí essa uva, enquanto vão o quê? Cantando, né? É bem interessante. E aí a gente sai do sul do país e vai lá para o norte. O Festival do Açaí já é tradição no município de Santarém. O evento é considerado pela produção do vinho do açaí e seus derivados. Então é produzido muita comida aí, né? E vem do açaí tipo torta, doce, bebida, licor, salgado, até, gente, pudim de açaí nessa festa. É isso? Lá em Santarém, que já é no norte do país. Na comunidade de Santa Luzia, região do Eixo Forte, os moradores se preparam para receber visitantes no Festival do Açaí. Fica aí no pequeno vilarejo, a margem da rodovia Everaldo Martins, região do Eixo Forte. Vivem cerca de 28 famílias. Então é um povoado, né? Povoado, apenas 28 famílias e eles também comemoram. E nesse período de comemoração aí, né, esse povoado superlota, porque as pessoas querem experimentar essa gastronomia. O local, né, chama a atenção, aqui dá para vocês verem o local, chama a atenção pelas plantações de palmeiras, as margens dos igarapês. A tradição da festa serve para valorizar a produção do alimento tão popular na região. Então eles fazem uma festa para valorizar quem? O açaí, as pessoas realmente vão, lotam o local, né, comemoram de fato justamente por quê? Porque querem conhecer a cidade, né, querem conhecer aí a culinária, querem conhecer um pouco mais, né, sobre o açaí. Já aqui para a gente, né, nos meses de junho e julho, são homenageados vários santos que fazem parte do folclore nacional. É tempo de quadrilhas, brincadeiras, ao redor das fogueiras, bandeirolas, de forró, se vestir de caipira e claro, tempo das comidas típicas, né. Então em junho e julho tem aí vários santos, né, da igreja católica que são comemorados e festejados. E essas festas já fazem parte aí do nosso folclore, da nossa cultura nacional. E aí as pessoas acendem fogueira, enfeitam a casa com bandeirola, dançam bastante forró. Mas, né, fora isso aí, né, a questão dos santos católicos, existe um outro motivo para tantas comemorações durante o mês de junho. Que é o quê? A fertilidade da terra. Junho, gente, é o mês do milho. Amo milho porque milho, com milho você faz muita, mas muita coisa mesmo. E aí, junho é o mês do milho, que é um dos principais produtos da nossa agricultura. Tanto que a culinária dessas festas é o quê? Farta de pratos feitos com este alimento. Pamonha, congica, mucuzá, lelê, bolo de milho, né, milho assado, milho cozido e vários outros, né, cuscuz, cuscuz, cuscuz é uma coisa muito boa. Vários outros produtos. Mas por quê? A gente pensa no São João, mas a gente não se dá conta de que a gente, essas festas, essas festas juninas, elas são festas também o quê? Da colheita. Da colheita de quê? Do milho, né? O costume de festas no mês de junho começou na Europa. Os portugueses tinham a mania de fazer festas em comemoração à colheita do trigo, que acontecia por lá uma vez ao ano. Só que aí eles vieram aqui para o Brasil, né, e aqui nesse período não era verão, era inverno. E aí como é que eles iam plantar o trigo e tal? E aí quando eles vieram para o Brasil no século XVI, os portugueses desejavam manter o costume de festejar, né? Só que aqui não tinha trigo. O que foi que eles fizeram? Olha, mudaram. Tá, não tem trigo, vamos comemorar o milho. E aí o milho é justamente no mesmo período da colheita do trigo lá em Portugal, é a colheita do milho aqui no Brasil. E aí o jeito foi fazer o quê? A festa com um grão muito consumido pelos indígenas, que era o milho. E aí eu tô igual esse rapazinho aí, do jeito que eu gosto de milho, tô só dando um tchauzinho para vocês. Infelizmente, falamos de comida, que é um assunto que a Pro gosta de verdade. Chegamos ao final da aula, tá? Mas não se preocupe, estarei de volta em breve. E o quê? Lavar uma mão, lavar outra, lavar uma mão. Lavem as mãos, usem álcool em gel, usem máscara, tá? E quando for o período do milho aí, consumam, porque eco é o grão gostoso, viu? E que versátil que ele é, porque você pode consumir o milho de diversas maneiras. Um beijo para vocês, um forte abraço e até a nossa próxima aula.